Hora das mensagens 991 11 14 43, 991 11 14 43, pegue o seu celular, digite lá, escreva a sua mensagem, qual cidade, qual bairro que você é, que eu vou ler aqui no telão do Balanço Geral, primeira mensagem seu Valber vai colocar pra mim, boa tarde Saulo, não dá pra distinguir qual de vocês é o melhor, você ou Nico? Lamonier respondeu, Ronaldão, que são os dois. O Balanço Geral tá de parabéns, só fera, parabéns pelo sucesso de vocês, sou Ronaldo de Ipatinga, Ronaldão de Ipatinga, um abraço meu querido a todos aí de Ipatinga, obrigado pelo carinho da audiência, Ronaldão de Ipatinga, próxima mensagem. Boa tarde Saulo e a toda a equipe do Balanço Geral, a maior audiência do Leste Mineiro, Saulo, venho através desse excelente jornal, parabenizar minha mãezinha Noelia, que mora em Teoflotone, hoje completando 90 anos de vida com muita saúde. A Noris escreveu pra Dona Noelia, mãe dela, Mãe, para mim todos os dias são seus, obrigada por ser uma mãe alegre, parceira, guerreira e amiga. Parabéns mãe, você é o meu exemplo, a sua filha tem muito orgulho de você, eu te amo. Escreveu a Noris para Dona Noelia, que mora em Teoflotone, completando 90 anos. Parabéns Dona Noelia, parabéns, Deus abençoe a senhora, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Obrigado pela mensagem Noris, obrigado pela audiência, pelo carinho da audiência, a sua audiência e também a audiência da Dona Noelia de Teoflotone. Próxima mensagem. Boa tarde Saulo, mando um abraço para minha mãe Sônia e a minha avó Maria das Dores, do bairro Altinópolis, quem pede é a Tatá. Alô Tatá, obrigado pela sua audiência, obrigado pela mensagem, um abraço para sua mãe, a Dona Sônia e a Dona Maria das Dores, a avó da Tatá. Deus abençoe a todas aí. Próxima mensagem. Boa tarde Saulo, sou o Paulo do Conjunto CIR, um abraço para vocês, Deus abençoe vocês, bom trabalho. Obrigado seu Paulo do Conjunto CIR, aqui em Governador Valadares, Governador Valadares, pelo carinho da audiência, pelo carinho da mensagem. Obrigado Paulo. Outra. Boa tarde Saulo, a Júlia está ligadinha no Balanço Geral. Érica Almeida, obrigado Érica, pelo carinho da audiência. Obrigado Júlia, você que está ligadinha aí no Balanço Geral, fico muito feliz, as crianças assistindo o Balanço Geral junto com os papais, com as mamães. Obrigado Érica, obrigado Júlia. Próxima mensagem. Hello Saulo, boa tarde. Sou o Lecir Valentim de Ipatinga, Bairro Esperança. Seu programa é um espetáculo, não perco de jeito nenhum. Desligo até o fogo das panelas para te assistir. Saulo, manda um abração para a família Valentim. Fica na paz. Lecir Valentim de Ipatinga, um abraço para a família Valentim em Ipatinga. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado Lecir, pelo carinho da audiência aí de Ipatinga no Vale do Aço. Família Valentim de Ipatinga. Próxima. Boa tarde Saulo, que Deus abençoe nossa semana. Falo de Timóteo, bairro Cachoeira do Vale. Um abraço para toda a equipe. Sarine, obrigado Sarine de Timóteo, Cachoeira do Vale, no Vale do Aço, assistindo o Balanço Geral. Obrigado a todos aí de Timóteo que estão assistindo, viu? Obrigado ao Vale do Aço em peso e tem mensagem de Ipatinga, tem mensagem de Timóteo, tem mensagem de várias cidades aqui da região. Tchau. Tchau.